Olá, tudo bem com vocês? Como estão as mudanças? Como estão o processo de reeducação, de comer coisa saudável? Eu estou aqui hoje para ensinar como faz um aro. Aqui é uma garrafa pet, né? Você procura uma parte que esteja mais lisa, sem tantas ondulações e você vai cortar, ó, você vai cortar essa garrafa para você obter assim o aro. Olha, aqui já foi um pedaço, agora vamos para o outro. Como é que a gente pode morder esse pedaço? Com a própria tesoura. Ela faz o picotado e depois você vem com a faca. Opa! Pronto! Lá foi. Com mais cuidado, viu? Porque senão você estraga seu aro e ele não é tão legal se você fizer um aro muito estreito. Então, você vai fazer um aro com a altura boa para você, então, fazer, ó. Pronto, já foi. Então, a parte que eu considero que ela seja mais lisa, tá vendo aqui? Ó, lisa. Pronto! Eu vou, então, acertar aqui. Pronto! Para você fazer, então, o que você quiser com esse aro, você primeiro vai colocar, que é o exemplo da torta, que foi o que me pediram para fazer o aro, para poder exemplificar. Você vai botar a massa com os dedos, você vai firmar ela e levantar na lateral. Pá, 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 pronto! Feito isso, recheia e bota no congelador. Claro que você vai fazer esse processo em cima de um prato, ok? Porque quando você tirar o aro, ó, tirou o aro, tirou o aro, você vai estar com a sua torta ali, firme, linda e maravilhosa. Espero que você consiga. Beijo no coração. Até mais!